Que saudade de você, momento de maior audiência no rádio e no canal YouTube, Eli Correio Oficial. Oi gente, vamos se inscrever? Então se inscreva no nosso canal, faz isso, para nós chegarmos o mais rápido possível a um milhão de inscritos. Sim, já temos aí perto de 150 milhões de visualizações. É o canal YouTube, Eli Correio Oficial, o canal da saudade. Olha, depois você dê aquele like, faça aquele joinha e, olha, acione o sininho, tá legal? O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube, Eli Correio Oficial, a terceira e última parte de... Da Boleia do Caminhão, a traição. Como vocês acompanharam na segunda parte, ele armou um esquema muito bem armado. Ele, inclusive, fez cópias das chaves do portão e da sala. Fez de conta que viajou, mas não viajou. Parou num posto de gasolina bem perto. Lá ele pegou um táxi. Lá por volta das cinco, seis horas, se esconde numa construção em que ele vê a casa dele certinho e fica observando. Quando, então, sete e meia da noite, um carro para um pouquinho mais à frente da casa dele. O homem sai correndo, entra na casa, para que nenhum vizinho veja. Quando, então, ele deixa passar uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. E disse, é agora a hora. Quando as luzes apagarem, eu vou. As luzes da casa se apagaram. E ele foi. Encontra na cozinha. Entrou ali bem devagar. Ninguém percebeu. Ninguém ouviu nada. Ele entrou na cozinha, viu ali restos de comida japonesa, um vinho que eles tomaram totalmente, uma garrafa de vinho. E ele sobe para o andar de cima, onde fica o quarto do casal. E quando chega na porta do quarto, ele vê que a porta só está encostada. Nervoso. Tenso. Com o revólver na mão, ele vai abrindo bem silenciosamente, bem devagar a porta. Eles não perceberam. Eles, os dois, estavam muito ocupados na cama. Mas olha, nem perceberam que alguém estava abrindo a porta, entrando no quarto. E quando ele entrou no quarto, ele acendeu a luz. E ao acender a luz, ele vê diante dele, naquela cama. Cama que foi palco de tantos amores entre ele e ela. Cama que tantas vezes eles foram tão felizes. E agora, aquela mesma cama, comprada com o dinheiro dele, servia como palco para sua mulher e o amante. Assim que perceberam a minha presença no quarto, os dois começaram a gritar. Não atire! Não atire! É tudo um engano seu! É tudo um engano! Eu posso explicar! Eu posso explicar! Pelo amor de Deus! Não atire! Não atire! Eu estou ali segurando o revólver. O revólver tremia. A minha mão tremia. O meu braço tremia. O meu corpo tremia. Eu segurando o revólver com o dedo no gatilho e eles gritando. Não! Pelo amor de Deus! Não atire! Não atire! Não atire! Eu posso explicar! Olha, é tudo um engano. O que você está vendo não é nada disso. Minha mulher e o amante estavam pelados na minha cama. E usufruindo de todo o conforto da minha casa. Ela gastando o meu dinheiro com aquele ordinário. Eu ali com o revólver nas mãos. Ali segurando tremendo. Enquanto eles pediam pelo amor de Deus que eu não atirasse. Valdete. Valdete num dado instante se ajoelha. E ajoelhada nos meus pés ali diante dos meus pés. Ela chorava implorando que eu não a matasse. Que eu não a matasse. Que eu não tirasse a vida dela. O covarde do amante tenta fugir. Tenta correr. Mesmo pelado. Eu gritei. Mais um passo e eu te mato. Mais um passo e eu atiro e te mato, desgraçado. Ele voltou então assustado. E olhando para o revólver. Me pedia também que eu não o matasse. Para baixar a arma. Para baixar a arma. Para poder conversar. Ele explicaria. A minha mulher também ali ajoelhada chorando. Vamos conversar sem violência. Mandei que os dois calassem a boca. Calem a boca. Calem a boca. Joguei então somente as suas peças íntimas. E mandei que os dois se vestissem. E descessem a escada para a sala. E com a arma sempre em punho. Com a arma sempre em punho. Apontada para eles. E agora, tanto ele quanto ela vestidos. Eu fui levando os dois para a porta da rua. E os dois. Só com as roupas de baixo. Porque nessas alturas. Vestido, essas coisas. Não, só com as roupas de baixo. Ele de cueca e ela de calcinha e sutiã. Andando ali na minha frente. Chegaram no portão da garagem de casa. E na rua. Ainda se encontravam algumas pessoas. Alguns voltando do bar. Outros de algum passeio. E sem dizer uma palavra. Peguei primeiro o amante dela pelo braço. E joguei no meio da rua. E em seguida. Fiz o mesmo com ela. E disse. Sumam os dois da minha frente. Vocês não merecem. Nenhuma bala do meu revólver. Não vou desgraçar a minha vida. Por causa de vocês. Dei as costas para eles. Entrei para dentro de casa. E me deitei ali. No sofá. Confesso que eu estava sofrendo. Sofrendo demais. Mas agradeci a Deus. Por não ter sujado as minhas mãos de sangue. Porque por um trizo eu não tinha matado ele. Por um trizo eu não matei ela. Mas eu tentei me controlar. Para não perder a razão. Para de repente não sujar as minhas mãos de sangue. E depois ir preso. Então eu não feri minha dignidade. E minha consciência estava limpa. Sabe. Naquele momento. Eu preferi ser chamado de frouxo. De covarde. Do que ir contra os meus princípios. E contra os mandamentos de Deus. Agora era pôr a cabeça no lugar. E seguir a vida. Acordei com a minha ex-mulher incrível. Acordei com a minha ex-mulher bêbada. Ainda só de calcinha e sutiã. Batendo no portão. Me implorando para deixar ela entrar para casa. Que me amava. Que me adorava. Que eu era o homem da vida dela. Porque eu deitei no sofá. E fiquei remoendo tudo aquilo. Não sei o que aconteceu. Talvez devido nervoso. Eu cochilei. Eu só fui acordado com ela. Batendo na porta. De calcinha e de sutiã. E me pedindo para eu aceitar ela de volta. Que ela me amava. Isso e aquilo. Eu senti pena. Confesso. Mas nem me dei ao trabalho de atender. Juntei umas duas mudas de roupas dela. Coloquei numa sacolinha de submercado. E joguei pela janela do quarto. E disse. Você fez a sua escolha. Agora segue o seu caminho. E nunca mais apareça aqui. Sua vagabunda. Só mais tarde. Fiquei sabendo que esse amante dela. Era um vizinho da rua de cima. E que eles já vinham tendo um caso. Já há alguns meses. Peguei uns dias de férias. E fui para a Bahia visitar minha família. Que sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Assim que voltei de férias. Aluguei minha casa. E fui morar numa kitnet. Porque daquela casa. As lembranças não eram boas. Todas as vezes. Que eu entrava na minha casa. Que era uma realização pessoal. Era uma conquista que eu tive na vida. Agora não. Eu entrava na casa. Eu via o quarto. A minha mulher nua. Pelada. Pelada. Com outro homem. Agora eu queria deixar tudo isso para trás. As lembranças. Sabe. Desse momento triste. Eu queria como que apagar da minha vida. Retornei às viagens como de costume. No momento eu não pensava em um novo relacionamento sério. Nem me passava pela cabeça. Acabava conhecendo uma moça aqui. Outra ali nas viagens. Mas nunca mais eu quis que subisse a serra comigo. Cada uma ficava no seu lugar. Conhecia aqui. Conhecia ali. Mas a moça ficava lá. Eu queria mesmo era focar no meu trabalho. E assim. Nessa vida solitária. Eu fiquei por quase dois anos. Certa noite. Era quase uma da manhã. Estacionado num posto de gasolina. Sintonizei o rádio. Numa estação. E comecei a ouvir um programa destinado a caminhoneiros. O nome do programa era Amigo da Madrugada. Nesse quadro do programa. Os caminhoneiros. Esse programa tinha um quadro. E nesse quadro os caminhoneiros mandavam notícias para suas famílias. Ofereciam músicas. Mandavam frases de para-choque de caminhão. E dentro da programação tinha um espaço cujo nome era. Namoro na Boleia. Era para pessoas que estavam procurando namorado ou namorada. E que eram motoristas de caminhão. Que eram caminhoneiros. Me chamou a atenção uma mulher que usava o pseudônimo de Loba da Estrada. Ela fez uma ligação ao vivo no programa. A Loba da Estrada, mineira de 31 anos, à procura de um namorado que fosse caminhoneiro, que não tivesse intenção de ter filhos e que fosse solteiro. Tivesse no máximo 40 anos. Depois de conversar no ar, deixou seu contato para quem tivesse interesse em falar com ela. Mais do que depressa, anotei e já fiz a ligação naquela mesma hora. Conversamos por quase uma hora e já marcamos de nos encontrar. Para resumir a história, para resumir a conversa, já faz 19 anos que carrego na minha boleia uma morena linda, cor de jambo, que se chama Cecília. Nos casamos no civil dois meses depois que nos conhecemos. É minha companheira de estrada. Viaja o Brasil comigo. Foi mesmo um encontro de almas. Nunca discutimos. Nunca ficamos longe um do outro. Temos uma vida muito divertida. Nessas viagens, passeamos muito, pescamos, vamos nas praias, montanhas, cachoeiras. Já visitamos minha família na Bahia. Eu já fui conhecer só a família no sul de Minas. Continuo na mesma empresa de transporte, porém em uma filial em Minas Gerais. Vendi minha casa em São Paulo e comprei uma chacrinha no sul de Minas. Já pensando na nossa velhice. Há oito anos atrás, nossa família cresceu. Jorge chegou para completar nossa alegria. O encontramos abandonado na beira da estrada num dia frio. Ela não queria ter filhos. Assim foi desde o primeiro momento. Não queria ter filhos. Mas quando vimos essa criança abandonada à beira de uma rodovia num dia muito frio, eu desci da carreta. Cecília veio comigo. Já pegou ele nos braços, embrulhou numa manta e voltamos para a cabine. Jorge era um filhote de cachorro de pequeno porte, sem raça definida. Faz oito anos que Jorge viaja conosco. Viaja com a gente dentro da boleia. Só entramos em lugares onde ele também é bem-vindo. Se ele não puder entrar, nós também não entramos. Conhece lugares lindos, corre na praia, nos campos. É o nosso maior tesouro. Damos muito amor a ele e recebemos também muito em troca. Hoje minha felicidade está completa. Tenho uma mulher fiel e companheira. Tenho Jorge, um filho. Um filho de quatro patas, um amigo. Eu serei injusto se pedir algo a mais para Deus. Eu só agradeço a ele e a Nossa Senhora Aparecida por tantas bênçãos e proteção na minha vida. Agora eu entendo porque Deus me manteve controlado naquele dia da traição. Agora eu entendo. Eu entendo agora. Sim. Ele, Deus, já tinha algo preparado para mim mais à frente. Se eu puxasse o gatilho conforme eu queria. Se eu puxasse o gatilho e matasse aqueles dois. Uma tragédia teria acontecido. E certamente minha vida teria tomado outro rumo. Mas não. Eu pensei muito antes de atirar. Eu pensei na minha família que deixei lá na Bahia. Lembrei de tudo que aprendi com a simplicidade dos meus pais. Lembrei do olhar dos meus pais me pedindo para nunca me afastar da igreja. E foi a minha fé que me fez acovardar e não cometer o crime que eu estava pronto para cometer. Uma bala em cada um. Por isso, nunca devemos questionar por perder certas pessoas na nossa caminhada. Muitas vezes não são perdas. São livramentos. Um grande e fraterno abraço para você, Eli Correia. E para todos que acompanharam essa minha história. Eu, Lourenço. Minha linda, maravilhosa companheira, Cecília. E o meu filho de quatro patas. Aliás, o nosso filho de quatro patas. Jorge. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Taboleia do caminhão. A traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Olá, Deus, a mas workspace do canal YouTube. E aí Tchau, tchau cara!